Festas e Eventos TV, um oferecimento de Estúdio A, sempre com você, para curtir a vida. A Estúdio A disponibiliza móveis que são mais que símbolos de elegância e bom gosto. São peças extremamente confortáveis para melhorar o dia a dia de sua família e você. Confira. Eu vim aqui mais uma vez falar com você sobre um novo conceito que a Estúdio A tem buscado trazer aqui para Campo Grande. Nós temos entendido que é importante que na sua casa, no seu lar, você desfrute com a sua família do que existe de melhor. E para isso, a Estúdio A tem trazido móveis e eu, pessoalmente, tenho buscado alternativas de móveis e produtos que possam agregar à sua casa este novo conceito do bem viver, do bem viver com a sua família. Porque, afinal de contas, o maior valor que nós podemos ter é a família e o nosso lar é muito importante. E dentro desse contexto, os móveis são muito relevantes para o bem-estar de toda a família. E eu, pessoalmente, tenho trabalhado muito nesse conceito, junto com a nossa equipe aqui da Estúdio A e da Sierra Móveis, para trazer para você novas possibilidades de você decorar a sua casa. Muito mais do que colocar um sofá ou uma poltrona, mas colocar produtos que efetivamente possam agregar para o seu conforto, para a sua casa, dentro de um novo conceito de bem viver. É como se você pudesse degustar a vida. Como você degusta um bom vinho ou um bom prato, você pode desfrutar do seu ambiente, da sua família, da sua casa, um lugar gostoso de se viver, maximizando o seu prazer na utilização desses produtos. E é por isso que eu, pessoalmente, venho falar com você sobre esses novos conceitos. Móveis maravilhosos, de altíssima qualidade, que podem fazer parte da sua casa e estando servindo a sua família. Dentro desse conceito que eu estou falando com você, de bem viver, as poltronas, que hoje são muito utilizadas tanto no home quanto nos livings, são produtos que você precisa estar muito atento de como você pode colocá-lo de forma especial nesses ambientes. Nós temos a poltrona Sandy, que é uma poltrona pequena, giratória, de um altíssimo conforto e qualidade, para que você, naquele lugar que você não tem muito espaço, você não precisa colocar algo que seja desconfortável. Essa poltrona vai te atender, com certeza, com uma grande qualidade e conforto. Dentro das poltronas, você vai encontrar também a poltrona Lucy, que é uma proposta mais contemporânea, onde você colocar esse produto em ambientes de living ou até do seu home, vai fazer você ter um ícone especial de beleza, de design na sua decoração. Temos também a poltrona Vitrine, que é uma poltrona mais clássica, com uma aparência diferente, dentro do estilo mais clássico, que você pode misturar com seus móveis contemporâneos. Todas com absoluto conforto e, com certeza, vão impactuar muito na sua casa e naquilo que você tem como esse conceito que eu tenho dito, de melhorar não somente o visual, mas melhorar o prazer de você viver nesses espaços. Encontramos alguns sofás para home. Home é o lugar onde você vai estar com a sua televisão e, normalmente, é um lugar onde você vai passar muito tempo com a sua família, assistindo filmes, comendo pipoca, enfim, é um lugar onde a família vai estar junto. Para esse lugar, é fundamental um conforto e uma certa diversidade de utilização desses produtos. E é uma utilização intensa, porque você vai ficar com a sua família e vai usar do conforto desse sofá. Nós temos dois estofados, em especial o Jazz e o Colorado, que são sofás que têm articulações, três articulações de encosto, além de chés que podem ser prolongadas, podem ser alongadas. Você não vai enxergar, mas dentro desses estofados, eu, pessoalmente, fui às fábricas para avaliar e mensurar a qualidade desses mecanismos que você não enxerga. Mas você pode ter certeza que, aqui no Estúdio A, eu fui, pessoalmente, verificar a qualidade desses produtos que vão ser muito utilizados na sua casa. Então, muito mais do que conforto, ele precisa ter a praticidade e durabilidade. E isso você vai encontrar nesses dois modelos de sofá, que são maravilhosos para a sua sala de televisão, para o seu home. Para o seu living, para a sua sala de estar, que é um lugar mais social, onde você vai receber os seus amigos, nós temos dois produtos básicos, nós temos vários outros, mas esses dois, em especial, o Domus e o Foster, são dois estofados maravilhosos para o seu living. Todos esses sofás e aqueles que eu já mencionei, que são para a sala de televisão, todos eles são fabricados com molas e persintas. A mola, conjuntamente com a persinta, conjuntamente com a espuma, vai lhe dar um conforto e uma alta durabilidade, podendo aconchegar na sua casa pessoas de várias estaturas e de pesos diferentes. Isso faz com que o seu produto seja um produto que vai dar sempre um conforto extremo para qualquer pessoa que vir na sua casa. Neste momento, eu trouxe para vocês uma promoção especial, uma promoção de cinema. Por que cinema? Porque tem muitas coisas que quando a gente assiste na nossa televisão, no cinema, a gente quer repetir. E a Estúdio A tem feito isso com uma certa frequência, trazer produtos promocionados, preços muito mais acessíveis e condições de pagamentos especiais. E com certeza, você vindo aqui, você vai encontrar o produto que você precisa para estabelecer este padrão da sua casa, de conforto. Venha com a Estúdio A, que com certeza eu preparei para vocês ofertas especiais e produtos excepcionais na sua qualidade com a marca Estúdio A. Para rever essa matéria ou muito mais, é só acessar o nosso site www.eventostv.net. Muito obrigado pela visita. Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê